Meus amores, boa noite pra vocês! Tô aqui preparando uma sobremesa, né? Fazendo uma sobremesinha econômica pra amanhã Pros meus convidados Aí, eu fiz, eu tava fazendo um negócio aqui Resolvi mostrar pra vocês Tô fazendo um creme de pavê aqui Bem diferente, sabe o que que eu fiz? Eu fiz, eu tinha aberto aqui Uma lata de moça de culé, né? Ó, abri e coloquei essa moça de culé Que ela é tipo um doce assim, consistente Tô fazendo uma sobremesa com moça de culé Eu botei um meio litro de leite aqui na panela, né? Botei primeiro no liquidificador Porque a moça de culé é muito consistente Então eu botei no liquidificador Meio litro de leite Botei uma lata de moça de culé Tá? E coloquei o restinho de leite de coco Que eu tinha ali, uns meios vidrinhos Bati no liquidificador Botei manteiga aqui Uma colé de sopa de maisena E fiz um creme Agora eu vou desligar esse creme Vou fazer, sabe o que? Vou fazer um pavê Vou fazer um pavê Vou desligar agora esse creme aqui Ele já tá grossinho, ó Ele já tá bem grossinho, ó Tá bem grossinho Aí eu vou desligar Vou fazer uma bela de uma sobremesa Tá uma chuva aqui danada, meus amor Eu aqui fazendo a sobremesa Criando a sobremesa Mas eu tenho uma novidade também pra contar pra vocês Enquanto eu vou fazer a sobremesa Já vou falando logo Não é, meus amor Que eu nem esperava Eu nem esperava, hein Deixa eu contar pra vocês aqui direitinho Eu nem esperava, meus amor Ganhei mais presente da Nestlé, ó Ganhei mais presente Mais produto da Nestlé Recebi aqui em casa Vou mostrar pra vocês os produtos Os produtos que eu ganhei Da Nestlé, tá? Vou tirando da bolsa aqui Vou mostrando pra vocês, ó Ganhei farinha lata Ganhei Ganhei Esse cereal integral, ó Vem uma bolsa de presente pra mim Da Nestlé Ganhei Nesfit Ganhei Mucilom Vem uma cesta Tipo assim, uma caixa, né? Ó Leite integral Leite moça Ó, leite ninho Leite moça Barra de chocolate Biscoito passatempo Olha quanta coisa que vem na cesta Ganhei também aqui, ó Ó, sênio Nutri-sênio Isso aqui é vitamina, cálcio Um monte de coisa Ó Que beleza Mais nato sabor Esse aqui é sabor Esse aqui é sabor de alho e cebola Um kitket E mais Esse cafezinho Eu acho que ele faz com água quente, ó Expresso Ó Meus amores Meus amores Só que dessa vez Deixa eu contar pra vocês Meu Eu nem esperava Receber isso da Nestlé Né? Só que agora Meus amores É pra contar Contar pra vocês Sobre uma promoção E eu sou embaixadora Dessa promoção Tô podendo Tô podendo A Nestlé agora Tá com vários A Nestlé agora Tá com várias promoções Que eu vou contar Tudo pra vocês agora Na verdade Eu coloquei numa folha Aqui mais ou menos Porque se eu for falar Assim por mim mesmo Eu vou deixar de falar Algumas coisas pra vocês Tá? Então Eu sou embaixadora Dessa promoção Dessa nova promoção Da Nestlé Agora Deixa eu contar Pra vocês A vantagem Que a gente pode ter Com essa promoção Da Nestlé São mais de 5 milhões De premiação Vocês acreditam? 5 milhões De premiação São 3 mil Prêmios 3 mil Prêmios Estantâneos De 400 reais Na compra De 20 reais Você vai Comprar 20 reais Em compra Você vai começar A concorrer São mais Né? São mais 8 mil Prêmios Semanais De 100 mil Reais E mais 3 prêmios No final Da promoção A gente pode Concorrer A 1 milhão De reais Meus amor Você compra É assim Quer ver? Eu anotei aqui Eu anotei Mais ou menos Senão eu esqueço Pra falar tudo Com vocês A promoção Mes amor Ela funciona Assim Ó A pessoa Compra 20 reais Dos produtos Participantes Né? Guarda o cupom Fiscal Depois entra No site Que tá Na descrição Do vídeo Se cadastra Aí você Já tá concorrendo A todos Esses prêmios Meus amor Já pensou? É eu Entrar nisso Já pensou? Você compra 20 reais E cai no relé Tá na descrição Do vídeo Tá? Você se cadraça E começa a concorrer A esses prêmios Tá? E tô muito feliz Mais uma vez Com a Nestlé De tá sendo Uma embaixadora Dessa promoção Tá bom Tá bom meus amor Vamos lá Na nossa receita Então Eu tô fazendo Tô fazendo Coisa simples Meus amor Eu já fiz Esse pavê No canal Já Aí eu fiz Esse creme Aqui Eu espero Ele esfriar Um bocadinho Vou botar O creme De leite Aqui Pra mim Começar A montagem Do pavê Que na verdade Eu já botei Ali no forno Não tem Aquele pudim Que eu tenho Aí no canal Que é o pudim Que é o pudim Que não leva Leite moça Ele é um pudim Que leva o pão francês No lugar É esse pudim Que eu tô fazendo Então pra fazer Vou fazer um pudim E vou fazer Um pavê Não vai tá deliciosa Essa sobremesa Vou fazer sim Então Vou começar agora A montagem Vou começar agora A pegar um pirex E fazer a montagem Do nosso pavê É coisa simples Não vou fazer nada Você pode O jantar é amanhã Meu amor O jantar vai ser amanhã Mas eu já tô preparando tudo Pra quando os convidados chegarem Eu tô deixando adiantado Quando os convidados chegarem Eu gosto de conversar Eu gosto de bater um papo Então eu não fico o tempo todo Na cozinha Tá? Aqui enquanto esfria Um bocadinho Eu vou pegar As bolachas de maisena Então eu vou começar No pavê Começar no pavê Agora Vou umedecer Eu já botei um pouquinho De leite aqui Pra mim fazer Ui! Uma primeira camada De biscoito Eu botei no próprio pirex Aqui E vou começar a montar Eu não sei quanto que vai gastar De biscoito Mas eu já vou deixar Nossa sobremesa adiantada Pra amanhã Tá chovendo Meus amor A chuva tá caindo Mesmo Tá chovendo a semana inteira Eu saí Lá em São Paulo O tempo também não tava bom Tava chuvoso Mas tava abafado Então a chuva tava fazendo Até falta Eu tava sentindo O clima abafado Eu posso fazer aqui Gente Eu posso botar Até uma camada Ou a cobertura Com creme de chocolate Eu sei que eu vou fazer um pavê Que vai ficar gostoso Vai ficar uma delícia Gente Deixa eu falar uma coisa Com vocês Meus amor Ó A Paty tava pesquisando Esse dia A Paty tava pesquisando Esse dia Que Umas cinquenta Como é que ela quis dizer? Cinquenta mil? Tem bastante gente Eu não vou falar a quantidade certa Eu nunca falei Mas eu não lembro Mas tem bastante gente Que assiste o meu canal direto E ainda não é inscrito no canal Meus amor Às vezes é porque também Às vezes não sabe Não sabe fazer a inscrição Essas coisas todas Que eu vou falar com vocês Pra não deixar de se inscrever Não se inscrever no canal Porque segue o canal E às vezes Ou não se preocupa De se inscrever Ou às vezes não sabe Fazer a inscrição Se inscreve no canal Meus amor E não esquece Da joinha não Eu nunca peço isso né Mas é só de vez em quando Eu falo pra vocês lembrar Não deixa de se inscrever no canal Que tem um punhado De gente que assiste E não são inscritos ainda Tá? Ó Botei creme de leite Você pode botar um ou dois Você que sabe O creme tá bem gostoso Vou botar o creme de leite Se eu tivesse comprado Se eu tivesse comprado Meus amor Esses produtos Todos da Nestlé Que eu tenho Que eu ganhei Eu já tava com um monte De cadastro já pronto Mas tem que ser com cupom Com cupom fiscal Né? Você compra Você compra Você compra e faz com cupom Com cupom fiscal O seu cadastro Pra você concorrer A essa promoção Maravilhosa Cheia de creme Vamos começar a montar Vamos começar a montar Jogo assim Ah, vou fazer um pavê Faço um pavê Aqui também eu vou ver Se eu envolvo Que eu faço uma parte Com chocolate Preto e branco Fazer de dois sabores Fica mais gostoso ainda Você fazendo Variando o sabor Aí que fica bom mesmo Pronto Agora eu molho Mais bolacha Vou fazendo Mais camada Molho mais bolacha E vou fazendo Mais camada Meus amor Agora eu vou botar A segunda camada Já botei biscoito Vou botar Mais uma segunda camada Desse creme Eu tô querendo aproveitar Uma parte desse creme Aqui pra me fazer Pra me fazer Botar um chocolate E creme de leite Creme aqui Esse pavê Tá com uma cara Que vai ficar Uma delícia Fazendo uma travessona Dessa Mas o pudim A sobremesa Vai estar excelente Pra gente Amanhã Pra gente curtir Aqui já foi quase Um pacote de biscoito Tá vendo? Mas eu vou acrescentando Até a travessa Ficar direitinho Tá? Mais um pacote De biscoito Já deve de dar Já Ele cortando Amanhã O pavê Vai estar Bem cremoso Esse biscoito Aqui é uma delícia Esse biscoito Aqui é Da Nestlé Também Meus amor Trouxe de lá Também Eu tô aproveitando Todas as coisas Que eu tenho Pra mim Poder fazer Essa sobremesa E não é sobremesa Cara Sobremesa Com preço Ótimo E uma delícia A gente tem Que ser criativo Pra gente A gente inventar Os convidados Vai ficar Satisfeito De comer Esse pavê Eles vão adorar E pavê Agora eu vou Eu vou fazendo assim Mas eu vou até terminar Até terminar Aqui Até em cima Vou botar Esse biscoito Essa outra camada Ali Eu tô tentando ver Se eu boto Chocolate Ele fica bem bonito A chocolate Tá querendo Botar Por cima Tá chovendo Gente Eu tô aqui Conversando Com vocês Fazendo essa Sobremesa Você precisa De ouvir O chuveiro Que tá lá fora De ver Essa janela Lá vindo Tá fechada Tô aqui Se não Molha tudo Lá dentro Tá dando Pra vocês Escutarem Aí Não deve Tá dando Não Mas tá Muita chuva Eu vou dar Um pulinho Lá dentro Eu vou fazer Sua terceira janela Aí ó Aí ó Eu ainda vou fazer Mais uma camada Branca Tá Vou fazer mais uma camada Branca aqui Se eu cismar Mas nessa outra camada Eu boto chocolate Fica uma delícia Não vai? É leitinho de coco Que tinha ali Meio vidro Na geladeira Eu botei nesse creme Pra ficar bem saboroso O pavê Fica bem Bem molhadinho Igual uma torta Quero que esse pavê Fique igual uma torta Gente Amor Eu botei o chocolate Eu botei o restinho Do creme Que sobrou na panela Eu botei uma camada Eu botei um pouco De mescal Nesse creme Que eu fiz Do pavê Aí eu vou pegar Um pedaço Dessa barra de chocolate Que é o leite Eu tô cozinhando Feijão Tudo já Pra adiantar Eu vou botar Um pedaço De chocolate Vou botar Uns pedaços De chocolate Aqui no prato Ó E vou jogar Por cima Vou jogar por cima Depois gelada Essa sobremesa Vai ficar uma delícia Sobremesa Que eu fiz Essa última camada Que eu tô criando Pra ficar gostoso Tá Vou jogar por cima Vou botar Um papel laminado Que eu não penso Filme ali Então vou botar Papel lumínio mesmo E vou botar Gelar Vou botar Gelar Que já é Uma sobremesa Da manhã E tô fazendo Um pudim Pronto A sobremesa Já vai tá pronta Quer dizer Eu tô adiantando Tudo Já tô cozinhando Feijão Ó Tô aqui ó Conversando com você Feijão Tá fervendo Nossa impressão Já tem Uns 10 minutos Que esse feijão Tá ali fervendo Sem pressão Falando com vocês Aqui meus amores Mostrando a etapa Final Tinha gente ligando Pra mim Aí Na hora Interrompe Nosso vídeo Mas eu já tô aqui Tô quebrando Essa raspinha Vou jogar por cima E pronto Com mais O pudim Eu já tô fazendo Tô adiantando Carne Tá temperada Pelo menos Com sobremesa Eu já fico Super despreocupada Chocolate É o leite Ele já é É igual Qualquer bombom Se você come Ele é bom mesmo Ele desmancha Na boca Como eu trouxe Aquela barra Justamente Pra essas receitas Que a gente Tá fazendo Pra todas as receitas Que a gente Tá fazendo Agora Eu faço assim Pego o chocolate Jogo por cima Assim Imagina Meus amores Essa sobremesa Que delícia Que vai ficar Vamos ver Se nossos convidados Vão aprovar Essa delícia Essa delícia De pavê Isso aqui gelado Com esses pedaços De chocolate Vai ficar Tudo de bom Botei só Uma barrinha De 100 gramas Tá Como é que rende Você bota Você bota Uma barrinha Ela rende E fica lindo Olha como Que a sobremesa Ficou bonita Ficou chique Cheio de coisa boa Tem que ficar bom Né Meus amores O pavê É o nosso normal mesmo Só que por cima Eu botei o chocolate Eu vou botar Botei o chocolate Em pó Né Que é o Nescau Vou botar Vou botar por cima O chocolate Quebradinho Ficou linda A sobremesa Ainda Com um pedaço De chocolate Ainda Pronto Tá Pronto A nossa sobremesa Agora Eu enrolo No papel alumínio Eu vou mostrar De perto Pra vocês Como que ficou Tô adiantando Um monte de coisas Falei Eu vou adiantar Parte da comida As coisas da limpeza Terminam de manhã Eu já pego Já decoro Aqui Olha que lindo Que ficou Ficou lindo Não ficou Meus amores Olha Pronto Agora eu vou forrar Papel laminado Eu gosto de botar O isso filme Mas como não tem O isso filme Eu boto Eu boto papel laminado Mesmo Viu meus amores Preparam o que eu tô fazendo Isso tudo Que eu tô preparando Viu quanta coisa Hoje Eu já falei Com vocês E amanhã Vai mais beijo Pra vocês Tá meus amores Amanhã Vai mais beijo Ó Passei direitinho Agora eu boto Gelar Na sobremesa Deixa eu ver Como é que tá O pudim aqui Hum O pudim Tá ficando A coisa mais linda Amanhã eu mostro Pra vocês O pudim também Tá Amanhã eu mostro O pudim Mostro mais as coisas A carne Já temperei Vou botar Pra assar Mas eu vou gravar Tudo pra vocês verem Vou botar Assando Depois vai chegando Mais coisa A parte vai trazer Mais carne Aí eu faço mais carne Aí eu faço mais carne Amanhã Tá Ó Beijo pra vocês Boa noite Amanhã tem mais beijo Tá meus amores Que eu vou mandar Ó Boa noite pra vocês Meus amor Meus amor Tchau 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 Tchau